Bom dia, dicas de saúde para você viver melhor, chegando na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje é um dia especial, é o dia de Pentecostes, a festa da igreja que é conhecida como o início, a inauguração da igreja. O dia de Pentecostes é o dia que Deus enviou o Espírito Santo para os apóstolos, para a comunidade, a primeira comunidade cristã. O dia de Pentecostes é festejado hoje, após o período pascal, 50 dias depois do dia da Páscoa, hoje dia de Pentecostes, do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista, que é médico que cuida da garganta, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vesícula e vias biliares. E o programa Dicas de Saúde, aos domingos, tem como objetivo promover saúde, estimular bons hábitos de vida. Uma alimentação correta é aquela que não tem muita gordura, muita açúcar, é aquela que não é com muito álcool envolvido. E também evitar outras drogas, além do álcool, como fumo e outras drogas. Também a gente estimula a ir ao médico sempre que estiver doente, não ficar em casa, porque as doenças podem agravar, piorar e não dá tempo de fazer um tratamento bem feito. Então, você está doente, você procura médico. Você está bem, tudo bem, mas se está doente, deve procurar ajuda médica. Então, todo domingo a gente traz aqui um especialista, um profissional da saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja psicólogo, odontólogo, enfim, para falar sobre o corpo humano. O corpo humano é muito complexo, a criação de Deus é incrível, é um emaranhado de artérias, de veias, de nervos, de músculo, de carne, enfim, é muito complexo o ser humano. Então, ele é dividido por áreas. Por exemplo, odontologia é a área da boca, que cuida dos dentes, gengivas, etc. Aí, oftalmologia é cuida da visão, cuida dos olhos e outras partes relacionadas ao globo ocular. Otorrinolaringologia, cuida do ouvido, do nariz, da garganta, faringe, laringe, né? E por aí vai. Então, cada parte do corpo tem um profissional de saúde para cuidar. E muitos nem médicos são, são paramédicos, paramédicos. Por exemplo, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. E da parte mental, além do médico psiquiátrico, tem o psicólogo e várias linhas de psicologia, psicanálise, comportamental, cognitivo. Então, realmente, o corpo humano, pela sua complexidade, a abrangência é tratar de uma forma bem científica, né? Bem de conhecimento. E o Dica de Saúde está aqui por isso, então. Todos os domingos, você pode participar. 35 12 2000 é o telefone que você liga, faz sua pergunta. Também é o WhatsApp, o WhatsApp da FM Padre Cícero. Você pode mandar uma mensagem de áudio, fazendo sua pergunta. O nosso operador de som e áudio está aqui hoje, é o Paulo Roberto, que também é o nosso diretor de programação. Ele está aqui operando o som e no telefone. Então, você pode mandar a mensagem para ele, se houver alguma pergunta. Nós temos hoje um convidado, que ainda não chegou, mas vai chegar. Para falar sobre assuntos muito importantes, muito conhecidos, há muitos anos. Assuntos, vamos dizer assim, curiosos, e que as pessoas precisam saber como é que funciona, né? A acupuntura e a homeopatia. São práticas médicas milenares, que vêm da medicina oriental. Especificamente da China. Medicina chinesa. Tanto a acupuntura, quanto a homeopatia. Os métodos do ocidente, que não são do oriente, eles também podem ser acupunturistas e homeopatas. Mas a gente não tem, com muita frequência, né? Devido à medicina ocidental, ter pouco essas técnicas milenares. Mas hoje você vai conhecer bem, o que é a acupuntura, como é que ela funciona, e também a homeopatia, né? Conhecer bem. Estamos ainda numa situação muito difícil, infelizmente, meus amigos, minhas amigas. Estamos numa situação complicada. Estamos ainda sem acabar a segunda onda do coronavírus. Em Fortaleza a situação melhorou bastante, mas é aquela história, né? Quando lá está péssimo, aqui está bom. Vai interiorando, vai entrando no interior. Então, quando Fortaleza melhora, a gente ainda sofre há algum tempo. E estamos nesse sofrimento desse coronavírus, a doença covid-19. Lotando os hospitais. Barbalha renovou o lockdown. Barbalha. Aqui no Juazeiro não está em lockdown, mas existem as restrições de horários. Inclusive, restrições de missas, só com 25% da capacidade. E o horário não pode ter missas à noite ainda, segundo o decreto estadual. Então, a gente está enfrentando essa pandemia, pandemia mundial, pandemia, logicamente, mundial, do coronavírus, dessa doença covid-19. Ontem, houve a notificação de duas mortes no Juazeiro, que aconteceu exatamente no dia 20, no dia do padre Cícero. Dia 20, faleceram duas pessoas e foi notificado ontem. O que dá um total por semana de 13 mortes. Quer dizer, quase duas mortes por dia aqui no Juazeiro. Semana passada foi 11, quer dizer, houve um pequeno aumento. E o número de casos, todo dia sai o número de casos. Por exemplo, ontem foram 38 casos novos, mas a média por dia é de 91 casos novos cada dia, em média. Tem dia que dá mais de 100, tem dia que dá menos de 100. Semana passada era 100, então ainda bem que houve uma pequena diminuição de número de casos novos. E o maior problema é a internação. Os hospitais estão lotados. De Juazeiro, Crato, Barbalha, todo o interior do Ceará. Aqui no Juazeiro, a Secretaria de Saúde do município notificou 76 pessoas internadas. Muita coisa, 76 internados com covid-19. Semana passada a média era 57, quer dizer, houve um aumento. Um aumento em torno de 33%. No estado todo houve uma diminuição de mortalidade mínima, quer dizer, igual a semana, 14 dias atrás, 2% só a menos. É, e o Brasil está chegando em quase 500 mil mortes. É triste, né? Mas a esperança são as vacinas, né? As vacinas que têm que ser aceleradas, têm que ser feitas, têm que atingir um número grande de pessoas. Ela não chegou ainda a 10% da população à segunda dose, embora esteja mais de 60 milhões de brasileiros vacinados. Com a segunda dose não chega a 10%, está pertinho, mas não chega. E isso não causa o impacto de mudança do cenário, enquanto não for vacinada uma quantidade grande de pessoas, em torno de 60%, 70% da população. Mas vamos pedir a Deus que essas vacinas se multipliquem, que elas cheguem nos braços dos brasileiros e das pessoas do mundo inteiro, e que essa pandemia comece realmente a diminuir, como já diminuiu em alguns países, e outros estão vivendo a segunda onda, como o nosso. O epicentro agora é a Indy, onde tem mais casos e mais mortos. Mas a gente ainda está aqui com o segundo lugar. Segundo lugar que tem mais casos, segundo lugar que tem mais mortos. E o nosso convidado chegou muito bem. O doutor Cícero Valdisébio Pereira Agra. Doutor Cícero Agra é médico acupunturista e homeopata. Também tem formação de anestesia, fez mais de 20 anos anestesia aqui no Cariri. E agora ele faz, ele é especialista em acupuntura, mais de 20 anos na Universidade Federal de Pernambuco. E também faz homeopatia. Tem a formação para fazer essa outra prática, essa outra técnica milenar chinesa, né? Homeopatia. Ele esteve até na China, em 2019, em Tauan, para se especializar cada vez mais na técnica de acupuntura e eletroacupuntura. Nós vamos já saber o que é que é isso. Ele atende no edifício Pátio Cariri, no Clindor, e também na clínica Qualis, no Crato, ali ao lado do colégio de Ocesano. Bom dia, doutor Cícero Agra. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar desses assuntos tão interessantes, acupuntura e homeopatia. Bom dia. Bom dia, meu colega, amigo doutor Péricles, amigo aqui, o Claudio aqui, parte técnica aqui. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Pátio Cícero, né? Em todo o Cariri, acho que todo o interior ceareta e pela internet é do mundo todo. Não é? Mundo todo, pelaqueles aplicativos de internet. É um prazer estar de volta aqui, né? A gente já esteve aqui outras vezes e tal. E estamos aqui de volta para esclarecer alguns ouvintes que têm alguma dúvida em relação a essas especialidades médicas, né? É acupuntura e homeopatia, que são especialidades que veem o paciente como um todo, né? Não veem o paciente só como uma parte doente, mas que a gente sabe que não é assim, que a pessoa quando adoece, não adoece só uma parte, adoece o todo. Então, são especialidades médicas que realmente veem o paciente como um todo e tratam como um todo, né? As duas especialidades. A acupuntura, que é uma especialidade já milenária, original da China e que é praticada como especialidade médica no mundo todo hoje em dia, né? E a homeopatia é mais recente, né? A regulamentação, exatamente como se faz a homeopatia no mundo foi realmente nos últimos 200, 300 anos. Surgiu lá na Alemanha, né? Com Samuel Hahnemann, né? E hoje já teve uma fase de muita evolução no século XVIII. Aí depois com a indústria farmacêutica, né? Que massificou as medicações e tudo. Então, houve uma diminuição da procura da homeopatia. Mas, atualmente, as pessoas vendo que realmente a alopatia, né? Tem suas limitações, bastante, né? Não veio um paciente como um todo, então está em outra fase de ascendência também no mundo todo. Muito bem. Então, hoje a gente vai saber tudo sobre a acupuntura e tudo sobre a homeopatia. Dia de Pentecoste, festa da igreja, dia da descida do Espírito Santo, que agora assiste a igreja até os dias de hoje. O Espírito Santo de Deus. Festa de Nossa Auxiliadora 2021, Santuário do Sagrado Coração de Jesus, aqui, né? Nos Salesianos. Do dia 15 ao 24 de maio estaremos juntos celebrando Nossa Mãe Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora. Convidamos cada fiel devoto para esse momento de fé e devoção à Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Atenção para os horários das novenas e celebrações. Sábado e domingo, 15h30. Sábado e domingo, 15h30, à novena, e 16h, à Santa Missa. Segunda, terça, quarta e sexta, 18h30, à novena, e 19h, à Santa Missa. Quinta-feira, 17h30, à novena, e 18h, à Santa Missa. Participe conosco presencialmente ou nos acompanhe por nossas redes sociais. É o canal no YouTube da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, PSCJ Salesianos. PSCJ Salesianos no YouTube e no Facebook. Pois é, hoje assunto interessantíssimo. Acupuntura e homeopatia. Nosso convidado, doutor Cícero Agra. Ele é médico, anestesista, mas agora ele se dedica à acupuntura e à homeopatia. Doutor Cícero Agra, o que é exatamente acupuntura? A gente lembra logo de umas agulhas sendo enfiadas nas pessoas para melhorar algum problema. Mas qual a definição mesmo de acupuntura? O próprio nome diz, né, acu, né, de agulha, realmente é puntura de punção, né? Então, é punção através de agulhas. E a acupuntura, assim, é um dos tripés da medicina tradicional chinesa, né, que se baseia na acupuntura, nas ervas medicinais e nas massagens terapêuticas. Então, ela é um dos principais tripés, tripés dessa, dos principais itens desse tripé, né, da acupuntura da medicina tradicional chinesa, aí no TC, né. E, ponte, é praticada até hoje, né, como você me falou, né, lá na China, é praticada, assim, de maneira geral em todos os hospitais, em clínicas, né, eu estive lá em Taiwan, né, que é uma república um pouco independente da China continental, mas é China também, né, fica até abaixo já da, é uma ilha, assim, fica abaixo do continente, assim, mas que tem uma briga política, isso faz parte da China continental ou não, então, mas é uma questão política, mas é China também. E lá, assim, é normal, desde que nasce, né, a criança já é feito tratamento através da acupuntura, né, e hoje em dia, assim, tá, assim, já se expandiu pelo mundo todo, na Europa, Estados Unidos, em todos os continentes, né, e realmente tem crescido bastante, tem, pelos resultados, né, as pessoas procuram, porque muitas vezes, assim, não encontram na alopatia uma boa resposta aos seus problemas, e, às vezes, assim, com o uso de muitas medicações que, às vezes, ao invés de melhorar, faz a piorar, então, as pessoas se cansam, acho que pode dizer assim, e procuram outras opções de tratamento, né, e a acupuntura é uma delas. Muito bem, a gente vê, assim, umas explicações no... Quando a gente pesquisa, né, sobre a acupuntura, fala de um desequilíbrio corpo e mente, de uma energia vital e de uns pontos importantes, chamados canais meridianos. Aí é difícil da gente compreender, é difícil da gente entender. Como funciona realmente a acupuntura, doutor Cícero Abre? É, hoje já se sabe, assim, que tem uma relação direta desses meridianos, né, porque quando eles foram descritos, descobertos, não existia o entendimento do sistema nervoso, como ele é, o sistema nervoso central, periférico, então, houve, assim, uma discriminação desses meridianos, e tem, hoje a gente já sabe que tem uma relação muito grande com o sistema nervoso. Então, através do estímulo de determinados pontos, né, nesses canais que são, 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 são canais, né, que ligam desde o dedão do pé até a cabeça, então, e nesses canais, nessas linhas, nesses caminhos que, digamos assim, existem, existem determinados pontos que têm uma maior sensibilidade, você estimulando aqueles pontos, fazem, assim, tanto o sistema nervoso como o sistema endócrino, é, reagirem e procurarem, assim, se harmonizar, né, se equilibrar ou desfazer algum desequilíbrio que tem no organismo, que, 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 que está causando determinado sintoma ou determinada doença. Então, é, a acupuntura trabalha, falando assim, de forma mais, é, simples, né, para o público em geral, trabalha nesse sentido, de equilibrar o organismo, de promover a, a doença, né, de desobstruir, serão canais que, através do estímulo dos pontos, causam uma desobstrução, né, desses canais e fazem a, o sistema como um todo, o sistema nervoso, o sistema endócrino, funcionar normalmente. Muito bem, pois hoje a gente vai aprender muito sobre a acupuntura e sobre a homeopatia daqui a pouco. Então, você pode participar, 3512-2000, você manda sua mensagem, sua pergunta, O Paulo Roberto está aqui, na operação de som, de áudio, e pode receber sua pergunta, seu questionamento, e a gente passa para o doutor Cícero Ápia. Do dia 21 a 23, portanto, a festa, Nossa Senhora Auxiliadora, falamos daqui, do centro, da paróquia, mas também no orto, né, é o trito Nossa Senhora Auxiliadora. 21 de maio, sexta-feira, foi já o primeiro dia, primeiro dia do trito, aí ontem o segundo dia, e hoje, domingo, agora às 7h30, a missa, é o terceiro dia do trito. Amanhã é a festa, às 19h, amanhã, segunda-feira, às 19h, Missa em Honra, a Nossa Senhora Auxiliadora dos Salesianos, de Dom Bosco, de todo o povo cristão, Nossa Senhora Auxiliadora. Transmissão nas redes sociais do orto, orto Padre Cícero Oficial, é, Facebook, orto Padre Cícero, P-E-Cícero, emendado oficial, é a igreja do nosso Senhor Bom Jesus do Horto, aqui no Juazeiro, lá na Colina do Horto. Vamos ao nosso primeiro bloco cultural, Paulo Roberto, depois a gente volta para saber mais sobre esses assuntos interessantíssimos com o doutor Cícero Agra. Dicas de saúde no dia de Pentecoste, festa na igreja, né, descida do Espírito Santo, que dia maravilhoso, né, ele desceu em forma de línguas de fogo, e ficou na cabeça de cada aposta, inclusive Maria, Nossa Senhora, e está assistindo à igreja até os dias de hoje, né. O dia de Pentecoste, portanto, é aí o início, o início da igreja de Jesus Cristo na Terra, Jesus prometeu o Espírito Santo e cumpriu, enviando cinquenta dias depois da Páscoa. Assunto hoje, acupuntura e homeopatia. Nosso convidado, doutor Cícero Valdisébio Pereira Agra. Doutor Cícero Agra, ele é um médico anestesista, mas agora ele se dedica à acupuntura e à homeopatia. Ele já nos explicou o que era a acupuntura, como funciona, tem algumas perguntas chegando, mas ainda não é na área do assunto de hoje. Uma pessoa quer saber se hortelã serve para aliviadores reumáticos, é o Cícero do sítio Taquari. Cícero, eu não tenho certeza não, viu, eu nunca vi nenhum estudo, nenhum trabalho científico dizendo que o hortelã serve para dores reumáticas. Aquela história, né, pelo menos o hortelã, se bem não fizer, mal não faz. Tem umas plantas perigosas, viu, o pessoal está usando um tal do himbisco, que a pessoa fica toda amarelada, atinge o fígado, está usando um tal do confrei, que também ataca o fígado, é uma cáscara sagrada, que sagrada só tem o nome, cabacinha, sene, o pessoal usa sene para emagrecer e termina adoecendo. Então existe muita planta perigosa, viu, planta que a gente pode até chamar de venenosa. Mas o hortelã não, o hortelã não faz mal não, só não sei se ela tem essa propriedade anestésica, analgésica de tirar dores reumáticos, não sei. Outra pessoa, a Cecília do bairro franciscano, nossa amiga Cecília, ela pergunta qual a diferença de médico e biomédico, ficou curiosa de saber, depois que eu dei exemplos que... Não, não, você entendeu errado, Cecília, eu não falei que o otorrino é paramédico, não, o otorrino é médico, é médico sim. Quem é paramédico é o fonoaudiólogo, entendeu? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né, são paramédicos. Porém, o que é médico? É o que faz a faculdade de medicina longa, seis anos. E aí depois, para ser especialista em alguma coisa, ainda tem que fazer uma residência médica ou uma pós-graduação com prova de título de especialista em uma sociedade. E o paramédico, ele faz a faculdade própria, que não é de seis anos, é um pouco menos, o maior tempo de estudo de faculdade de área de saúde é medicina, mas são profissionais importantíssimos, que a gente não pode viver sem eles, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonaudiólogos, se eu esqueci algum, me desculpem, mas tem muitos paramédicos excelentes, viu? Então, inclusive, biomedicina também, né, que cuida de laboratório, análise clínica e outras questões farmacêuticas, etc. Agora sim, uma pergunta que está na área do doutor Cícero, aliás, é sobre um atendimento. O Donival, do bairro Lameiro do Crato, ele pergunta se existe atendimento de acupuntura pela Unimed, doutor Cícero Agra. Tem sim, a gente atende pela Unimed e pelo PAES, também, que é do São Francisco, né? Atendemos lá em Juazeiro Comum, aí no Crato, na Clínica Qualis. Pela Unimed, né? E aqui no Pátio Cariri, né? Aqui no Pátio Cariri, é. A gente estava atendendo até o mês passado ainda na Rupada de Cícero, mas a gente mudou agora, está há duas semanas no edifício Pátio Cariri, na sala 1405, que é no décimo quarto andado. Então, está bem confortável, está mais aconchegante o local. O telefone lá de contato é o 35714161. Muito bem. Então, é bom saber que tem esse atendimento. É da Clindor, né? Clindor. É, que é a Clínica Holística de Tratamento da Dor, né? Exatamente, assim, por ser terapia holística, tanto acupuntura como homeopatia. E um dos sintomas, uma das doenças que a gente trata mais, são doenças que custam com dor, certo? Até pela minha origem inicial de anestesia, né? Então, tem uma certa relação. E aqui no Brasil, assim, a acupuntura, ela sempre esteve muito ligada ao tratamento da dor. Embora, assim, trate todas as outras patologias, né? Mas é realmente uma especialidade que é muito ligada ao tratamento da dor. E também, assim, que é um sintoma que todo mundo praticamente tem, alguma dor em algum local, né? Então, geralmente as patologias custam com dor. Não é exatamente a doença, mas é um dos sintomas principais. Então, a gente colocou exatamente esse nome por realmente assim, ver o paciente como um todo e no tratamento da dor como uma das principais doenças que a gente trata, digamos assim. Exato. A dor faz parte do cotidiano humano. Todo mundo já teve ou está ou vai ter dor. Obrigado pela audiência, Doralice Araújo, do sítio Logradouro Missão Velha. Ela é um ouvinte fiel do programa. Muito obrigado, viu, Doralice. Um abraço para você e toda a sua família. Doutor Cícero Agra, ainda sobre a acupuntura. Eu vi que tem uma filosofia muito interessante tentando ligar o corpo humano aos elementos da natureza. Por exemplo, a água, o fogo, a madeira, o metal e a terra. A água, por exemplo, os rins, né? O fogo, o coração. Isso ainda tem esse contexto ou foi deixado de lado? Não, existe na base filosófica, na base de estudos iniciais da acupuntura e até na parte de diagnóstico. Tem muito essa relação dos elementos, elementos terra, fogo, madeira. São elementos da natureza que nós somos, natureza, que tem relação com a gente, né? E essa relação com os órgãos, os órgãos internos. O coração realmente é muito ligado às emoções. Então, a questão do fogo, da energia, de ter um, digamos assim, um fogo maior ou menor. Então, seria a questão do yin, do yang também. Então, na parte inicial do estudo da acupuntura, a gente vê muito essa parte, assim, de inter-relação, né? Dos órgãos com os elementos, com esses cinco elementos. Então, os cinco elementos, terra, água, ar, madeira e fogo, né? São elementos naturais, né? Então, existe na parte de estudo e de diagnóstico também de um que interfere no outro, né? Porque todos os órgãos, exatamente, essa questão dessa visão holística de que há uma inter-relação e uma inter-ligação entre todos os órgãos. E entre uns tem uma ligação mais direta e outros tem uma ligação indireta. Mas todos, no final, estão interligados. E é o que todo mundo, assim, deveria entender, né? A medicina alopática convencional que a gente, que é mais comum aqui no nosso país, no Ocidente e tal, é muito organicista, né? Que vê um órgão separado. Acho que isso é uma questão que causa um certo discreto das pessoas, porque vai no médico, trata, não, trata rim, aí trata o rim, não, toma remédio para rim. Aí o remédio causa outro problema que vai causar algum problema em outro órgão. Então, a pessoa realmente fica sem saber o que é que tem, porque não há uma avaliação do indivíduo como um todo. E acho que é nisso aí que peca a alopatia. É interessante. A alopatia, a nossa medicina tradicional, ocidental, ela fala, por exemplo, que todas as emoções, sentimentos, vêm do cérebro. E aí a pessoa, quando está doente do estômago, do intestino, a pessoa, quando está doente reumático, dor nas costas, dor lombar, que o médico passa um antidepressivo, aí o pessoal diz, oxe, doutor, eu não estou nervoso, não. Por que é que você passou um antidepressivo para mim? Quer dizer, fica difícil o médico explicar a conexão que tem entre as emoções e os órgãos diversos do corpo. Porque não há essa explicação tradicional da medicina. E como a gente sabe que os medicamentos que pegam a pessoa assim como um todo agem melhor do que aquele específico, por exemplo, está com diarreia, tome mosec. Ora, a diarreia para naquele instante, mas depois ela volta, sem falar dos efeitos colaterais. Pode até piorar o que vai prender, digamos, as fezes ali, vai e pode... Em vez de botar logo para fora o que está ruim, fica prendendo. Aí eu vi outra coisa interessante, que é isso que você está dizendo, que tem as emoções, relações com alguns órgãos. Aí fala, por exemplo, o rins com o medo, o coração com a alegria, o fígado com a raiva, os pulmões com a tristeza, o baço com as preocupações. Existe realmente esse contexto ou é só para explicar às pessoas? Ou isso realmente é a base de colocar a agulhinha, por exemplo, naquele local? Exatamente. Através desses mil e tantos anos, milhares de anos de estudo, foi constatado que quando as pessoas tinham determinados sintomas, determinados órgãos eram atingidos primeiramente, ou primordialmente, ou mais do que outros. Então, houve essa ligação dos sentimentos com determinados órgãos. É por isso que... Até pela origem também embrionária que tem os órgãos do rin, a energia vital está muito ligada aos rins, que é um dos primeiros órgãos a serem formados. Então, tudo tem uma inter-relação íntima das emoções com determinados órgãos. Interessante, muito interessante isso tudo. Quer dizer, é uma pessoa como um todo, né? É, acho que não sei. Até realmente quando você começa a estudar, assim, especialidades como acupuntura e até a homeopatia, a homeopatia já se aproxima um pouco mais, mas a acupuntura, que é da China, mas se tem tradução ao chinês, realmente é outra medicina. É quase como se fosse outra faculdade. Você tem que realmente ter a mente muito aberta para ter um raciocínio totalmente diferente do que a gente está acostumado e que a gente não vê nada na faculdade. Pelo menos atualmente, talvez em algumas faculdades, lá no sul, na USP, na Unifesp, e outras faculdades do sul e sudeste, já tem alguma inicialização nisso aí, mas aqui no Nordeste eu não conheço. Talvez lá no Pernambuco já tenha uma história mais antiga de acupuntura, onde tem até residência médica lá de acupuntura. Acho que o pessoal já deve estar incluído na grade curricular. Mas na maioria das faculdades a gente não vê nada disso. Então, quando você parte para uma especialidade desse tipo, acupuntura principalmente, você é outra medicina. Realmente você tem que ter a mente aberta para ver de outra forma. Não que você vai abandonar tudo o que você aprendeu, mas você tem que ter a mente aberta para aprender uma nova forma de ver a medicina e o ser humano. É verdade. Pois bem, pessoal, levar a palavra de Deus ao mundo é a nossa missão. E a cada dia que passa a providência divina favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Diga sim para a evangelização. Entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte desta corrente do bem. Atualize seu cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do Clube que é 3512-5824. 3512-5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Doutor Cícero Agra está falando de acupuntura. Daqui a pouco vai falar de homeopatia. Doutor Cícero Agra, agulhas sempre, acupuntura, agulhas, ou existem outras técnicas que não é agulha para fazer acupuntura? Ah, sim. Então, é... A acupuntura é a punção com a agulha, mas tem que incluir outras técnicas também que são usadas no tratamento da medicina tradicional chinesa, né? Que é a amoxiobustão, que é através da... Que pode ser feito na agulha também e tem os bastões próprios que a gente faz, que é a amoxiobustão, né? Tem a aventosa terapia, que também tem uma certa origem também lá na China, né? Que também é usado. E, mais recentemente, tem a auriculoacupuntura, que antes não foram descobertas, né? É uma interligação de todos os órgãos nos pavilhões auriculares e também é feita também através do pavilhão auricular. E tem a eletroacupuntura, que é o estímulo, que é uma técnica mais recente, né? Recente, mas assim, digamos que tem mais. E que é através do estímulo, né? Que... das agulhas, que causa-se um estímulo maior, né? É um aprofundamento da... É a eletroacupuntura? Isso, é a eletroacupuntura. Que é... e hoje, assim, é muito usado, assim, também no mundo todinho, né? A eletroacupuntura, que é uma estimulação maior, né? Dos pontos, dos meridianos, através da estimulação elétrica com determinados tipos de correntes, frequências, ondas, certo? Então, o que precisa realmente também de uma especialização nessa área. Quer dizer, uma subespecialização da acupuntura, né? É... e tem, e tem, assim, a Sociedade Brasileira de Acupuntura, regionais, só nacional, como é que funciona essa... essas sociedades? Nós temos, assim, o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, né? Que é o CMBA, que tem as estaduais, tem as sociedades estaduais, e tem a... essa federal, essa nacional, que é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que é um de todas as federadas, né? Das estaduais, e que é sediado lá... Acho que atualmente está em Recife ou em São Paulo. Ela está em São Paulo. Muito bem. Então, tem, né? Depois a gente vai falar também se tem da homeopatia. Já, já. Uma pessoa faz uma pergunta diretamente para mim. É a Lucineide da Vila Extrema. Bom dia, doutor Pesce. Bom dia, Lucineide. Quando um paciente está fazendo uso do sulfasalazina e está sentindo dor no estômago, colseiro e dor abdominal, o que deve fazer? Bom, pode ser da sulfasalazina, Lucineide? Pode. Mas pode também não ser. Pode a pessoa estar com outro problema de saúde. A sulfasalazina deve estar sendo usada para colites, né? A outra indicação dela é em doenças reumáticas. A principal indicação são as colites. Por isso que existe a mesalazina, porque tira a sulfa. A sulfa, além de não dar muito benefício, pode dar efeito colateral. Aí, quem tem reação com a sulfasalazina precisa migrar para a mesalazina. Mas pode não ser, viu? Pode não ser a sulfa. É bom você procurar o médico que prescreveu a sulfasalazina e ele vai... Fui eu. E ele vai pedir uns exames para você. Se faz tempo que você não fez uma endoscopia, uma ultrassom, uns exames de laboratório para saber a causa, né? Desse incômodo estômago, abdômen todo e coceira. E só depois que descobrir a causa é que vai optar por mudar ou não a sulfasalazina. Doutor Cícero Agra, falando de acupuntura, daqui a pouco vai falar de homeopatia. Tem alguém que não pode fazer acupuntura? Existe contraindicação, doutor Cícero Agra? Uma contraindicação absoluta não tem. Alguns porcentes que estejam em um estágio já assim, muito terminal com a... Em estágios terminais, né? Você tem que ter alguns cuidados em alguns pontos que não vão diminuir mais a vitalidade daquele paciente. Em pacientes grávidos também, você tem que ter certo cuidado em alguns pontos que não deve fazer para não dar uma hipotensão ou então ter o risco de pegar algum vaso ou até... Se for a região abdominal, até deve ser evitado pontos abdominais principalmente nos últimos meses de gravidez por algum risco obstétrico mesmo. E outros pontos gerais, assim, mesmo em outras partes do corpo, que não seja o abdômen, é que você tem que ter cuidado para não ter um estímulo para um trabalho de parto prematuro, né? Ou possa causar alguma hemorragia. Então, realmente assim, a pessoa não basta só saber os pontos, tem que saber por que está fazendo naqueles pontos e que o que aqueles pontos podem causar. Então, aí não está o risco da pessoa fazer... A gente sabe que tem outras profissões aí que são estimuladas por donos de cursos de especialização que são não regulamentados e que não deveriam estar prestando, assim, a formação de pessoas que não estão capacitadas, que não fizeram um curso de graduação que vá dar condições de exercer a acupuntura. Então, a gente sabe que tem muitos aproveitadores que estão fazendo falsas propagandas e estimulando outras profissões aí que não deviam estar praticando a acupuntura. Inclusive, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal de que essas profissões não deveriam estar praticando a acupuntura, mas ainda existe uma certa resistência. Vocês que nos acompanham nas redes sociais, hoje não teremos a live, né? Infelizmente, não deu certo a live. Muita gente participando das nossas redes sociais. Vocês podem também fazer perguntas por lá. Vocês podem assistir o programa em outro momento, no YouTube. Essa entrevista com o doutor Cícero Agra, você pode assistir no YouTube, nos podcasts, tanto da Gastroclínica Vassoncelo quanto do programa Dicas de Saúde. E tem também o site do radialista Tony Santos. Tony Santos tem um... Ele que faz o programa aos domingos à tarde, Som do Brasil. Ele tem um site, clubesintonia.com clubesintonia.com e ele disponibiliza quatro programas, sempre, quatro dias de dicas de saúde. Ele deixa gravado. Aí você pode assistir em outro momento, passar para alguma pessoa que queira assistir. Doutor Cícero Agra, você falou que tem pela Unimed, pela Apivida, né? Não, a Apivida não. É o Paz. Unimed e Paz. São Francisco, é lá do São Camilo. Existe acupuntura pelo SUS aqui no Cariri ou não? Não. Então, assim, a acupuntura, ela já é regulamentada para ser prestada pelo SUS. Só que, assim, tem que haver o interesse, né, do poder público, do prefeito, de montar o serviço e de oferecer à população. Mas, não existe, porque realmente não é oferecido pelo poder público para prestar esse serviço à população. aqui, eu estou falando isso aqui na região, acho que, talvez em Fortaleza, acho que já, nas capitais, já tem algum serviço, mas, no interior do Ceará, eu acredito que não tem nenhum município ainda, não. E, e desse, pela Unimed, pelo, é, Paz, é, tem outro médico ou só você que está fazendo esse atendimento por acupuntura, nesses planos de saúde? que eu tenha conhecimento, Pélicos, por enquanto, sou só eu, só tem eu aqui na, na região. Entendo. Eu acho que, até por essa questão que eu falei há pouco, que realmente, assim, a pessoa tem que ter realmente o interesse de, de, aprender mais, realmente, assim, é a questão de você querer estudar e de aprender, né, e estar disposto a ter uma, abrir a cabeça para uma nova forma de ver a medicina como tudo, que é tudo medicina, quer seja acupuntura, homeopatia, né, homeopatia, é tudo medicina, é só uma questão de você estudar, né, e ter a mente aberta para, para aquela forma de, de cuidar das pessoas. É verdade. E, o, o doutor Cícero Agra é ex-aluno de Salesiano, de Dom Bosco, aqui em frente, eu também sou, nove anos, estudou alguns anos, não foi de Salesiano? Foi, aqui em Juazeiro eu estudei quatro anos, que foi durante o, o ginásio, na época, né, e, mas fiz o, o ensino médio lá em Recife, também, lá no, colégio de Salesiano, lá de Recife. E o seu Pereira, no sobrenome, deve-se a, a, também ao padre Pereira, José Pereira Lima, meu professor, saudoso padre Pereira. É, é, padre Pereira. que era irmão da minha mãe, né, que era Salesiano. Seu tio. É, tio era. O padre Pereira, meu Deus, saudade, foi meu professor de tanta coisa, de inglês, de ciências. Era o diretor do colégio Salesiano, no meu tempo, que estudava aí, muita saudade. E o, o colégio Salesiano, ele está pré-vestibular, preparação para Enem, vestibulares tradicionais. Plantão tira dúvidas, laboratórios, de redação, mais de doze simulados Enem, exclusivos ao longo do ano, e simulados de vestibulares tradicionais. Venha fazer parte deste time, e garantir sua aprovação. Matrículas abertas, na Secretaria do Colégio Salesiano, de São João Bosco. Mais informações? Telefone, 2101-3770, 2101-3770, Colégio Salesiano, São João Bosco, obra salesiana de Dom Bosco. Paulo Roberto, mais um bloco cultural, e depois a gente volta, com mais entrevista, com o doutor Cícero Agra, Acupuntura e Homeopatia. Dicas de Saúde FM, Padre Cícero, assunto interessantíssimo, acupuntura e outro também, Homeopatia. Nosso convidado, doutor Cícero Agra, ele é médico anestesista, e se dedica ao tratamento, acupuntura e homeopatia. chegando a algumas perguntas, uma delas, da Mazé Alencar, do Bairro São José, se já está realizando endoscopia na gastroclínica Vasconcelos. Ainda não, Mazé, o nosso endoscopista, meu grande amigo, doutor Helio Valandim, lá do Brasil Santo, ele é grupo de risco, de coronavírus, e aí ele não quer se expor, também tem parentes idosos, ele não quer se expor. Então, a gente está encaminhando as endoscopias para lugares que têm, assim, uma estrutura maior e os médicos mais jovens para fazer esse exame, os que estão trabalhando, né? Porque tem muito médico que nessa segunda onda parou de novo, parou de novo, devido à idade, devido às comorbidades, mesmo ele já tendo tomado duas doses da vacina, mas a vacina não é 100% não, né? A gente sabe que ainda pode pegar a doença, etc. Então, tem endoscopia, viu? Aqui no Cariri, mas não na nossa clínica, atualmente. E a Dona Maria Aparecida, né? 80 anos... Ah, não! A vizinha de Dona Maria Aparecida. Ela vai frequentemente ao banheiro, portanto, está com problema intestinal, sente dores no estômago. Segundo o exame da endoscopia, acusou uma bactéria. Já faz quatro meses, ela perdeu muitos quilos. A sua vizinha, Maria Aparecida, não pode botar culpa nesse problema de intestino, nessa bactéria do estômago, não. Essa bactéria do estômago está presente em quase 80% das crianças e quase 70% dos adultos. Ela não causa nenhum problema de intestino, não. Os médicos querem acabar com ela para a pessoa não desenvolver doenças no futuro, mas ela é bem silenciosa. As pessoas nem sabem que tem essa bactéria da gastrite, nem sabem que tem. Ela precisa ir no médico de intestino, ou num gastro, ou num coloproctologista. Talvez ela precise fazer um exame do intestino. Provavelmente, ela terá que fazer uma colonoscopia para descobrir a causa desse problema intestinal dela. E tem que ser logo, viu? Doença, quando demora muito a descobrir, fica muito avançado o problema, que é difícil tratar. Doutor Cícero Agra falou bem sobre a acupuntura e agora vai falar sobre homeopatia. Doutor Cícero Agra, homeopatia a gente já lembra assim. Umas bolinhas miudinhas, docinhas, parece torrãozinho de açúcar, bem redondinha, umas piolinhas redondinhas. O que é a homeopatia? São essas bolinhas? São remédios de verdade? O que é a homeopatia, doutor Cícero Agra? Isso é. Bem, a homeopatia, na verdade, ela foi regulamentada e foi desenvolvida mais no século XVIII, através do Samuel Hahnemann, que era um alemão, que ele desenvolveu. Mas, assim, desde a época de Hipócrates, que ele já já pregrava, assim, os tipos de tratamento que pode ser feito. A alopatia, que são medicamentos que vão contra um determinado sintoma ou patologia, a alopatia, e a homeopatia, que é através de medicamentos que são semelhantes à doença, digamos assim. Então, é uma coisa nova, mas relativamente, porque ela já era, já foi feita em outras épocas, mas de uma forma um pouco, digamos assim, aleatória, sem muita regulamentação. E, realmente, assim, o Samuel Hahnemann, que é o costeiro do pai da homeopatia, o criador, ele realmente foi ele que começou a regulamentar, como se devia fazer a homeopatia, fez as experimentações, né, com diversos medicamentos, que se baseia no quê? De você usar um medicamento que, numa pessoa sã, que não tinha doença nenhuma, causou os mesmos sintomas que a pessoa que está doente está sentindo. Então, é o tratamento pelo simílimo, né, então, você trata a pessoa com um medicamento que, em uma pessoa sã, causou aqueles sintomas que a pessoa está sentindo. E, realmente, assim, também é uma forma também de raciocínio que você tem que estar aberto para realmente, assim, conhecer, entender e acreditar que realmente funciona. E funciona em muitas, muitas coisas, funciona muito melhor do que a alopatia. então, é isso aí, é baseado em, os medicamentos são a base de elementos naturais, tanto vegetais, minerais, animais, e tem alguns produtos, assim, que foram desenvolvidos pelo Hanuman, que ele era antes de ser médico, ele foi, era químico, né, era um, farmacêutico, um farmacêutico, né, e desenvolveu, aí depois se formou em medicina e fez as experimentações nele próprio e em outros, outros médicos e outras pessoas que se ofereceram para, é, para fazer as experimentações, pessoas que não tinham doença nenhuma, assim, detectável, nenhum sintoma, então eram feitas essas experimentações nesses indivíduos e a partir dos sintomas que aí eram catalogados, e ainda hoje é, catalogados os sintomas que causou e pessoas que vinham doentes com aqueles sintomas eram dados esses medicamentos, exatamente o que era previsto já desde a época de hipócritas. Então, assim, foi, teve muito desenvolvimento no século 18, 19, nos Estados Unidos, né, diversas faculdades nos Estados Unidos com, tem o Tyler Kent, que foi um dos principais homeopáticos dos Estados Unidos e outros também, mas, chegou uma época no século 19 que a indústria farmacêutica começou a interferir, porque estava tendo muita concorrência, existia muita farmácia homeopática e houve, assim, uma questão política da farmácia, a indústria farmacêutica que investiu em determinado candidato a presidente, que não recordo agora o nome, e esse, exatamente, para acabar com as, com as, com as farmácias homeopáticas, com o ensino de homeopatia. Então, esse, o candidato a presidente venceu e, houve uma proibição de, de funcionamento das farmácias homeopáticas e tal, mas, assim, ela continuou se desenvolvendo e hoje, assim, já, já não tem mais essa resistência, já, as pessoas, até pelas próprias pessoas que viram que, pelo funcionamento da, pela deficiência, em diversas doenças sem os efeitos colaterais, os malefícios, que a gente sabe que a alopatia, a medicina convencional até o século dezessete, dezoito, aconteceu um absurdo, né? Tem muita história, né? Triste de, de tratamentos, né? Da alopatia que, se hoje tem alguns problemas de, de efeitos colaterais, mas já foi, muito pior, né? Sem dúvida. Desenvolveu isso bastante, né? No último século, no século passado. Mas, assim, é uma forma de tratamento, né? Através de medicamentos, tem várias apresentações, né? Uma das mais comuns é através desses glóbulos que você falou, que são sacarose, que são, e que contém o medicamento energizado nesses glóbulos. Mas tem gotas, tem tabletas, tem, tem injeções, tem vários tipos de apresentações de medicamentos, tem pomadas, tem creme, tem, bem vasto a forma de aplicação, de prescrição desses medicamentos homeopáticos. Muito bem, então não são só globinhos, não, né? Bolinhas, não. Tem muita coisa, né? Tem, tem esses glóbulos, tem mini glóbulos, tem líquido, tem, se chamam papéis, tem pomada, tem creme, tem até injeções de homeopatia. doutor Cícero Agra, existe uma ferramenta da medicina moderna chamada medicina baseada em evidências científicas. São os estudos científicos, você pega um número enorme de pessoas, não pode ser um número pequeno, porque quando uma pessoa toma um remédio, toma um chá, uma diz, melhorei, a outra diz, eu não, a outra diz, eu sim, a outra, eu não, e isso fica muito confuso. Então, eles pegam um N, um número grande de pessoas, e aí sim, um número grande de pessoas vai saber quantos por cento melhoraram com determinada medicação. E aí, eles começaram a testar tudo, 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 e deu uma polêmica danada. Eles começaram a dizer que não tem evidências científicas para várias coisas. Interessante que a acupuntura, eles disseram que tem evidência científica, que maravilha, né? Foi provado cientificamente por esses estudos. Mas eles questionaram, por exemplo, a psicoterapia de Freud, disseram que não tem evidência científica, questionaram aquela angioplastia que bota o stand coronária, uma coisa que a gente pensava que estava salvando vida, eles disseram que não, não muda, não muda nem mortalidade, nem eventos novos. A fitoterapia, que são aquelas plantinhas que é transformada em remédio e vendidas nas farmácias. A cloroquina, agora essa confusão política toda, a medicina baseada em evidência diz que a cloroquina não serve para a Covid, nem ivermectina. Também falaram que a homeopatia não tem evidência científica. até esses outubro rosa, novembro azul, eles disseram que não tinha benefício nenhum, não mudava mortalidade e tornava as pessoas muito doentes, porque elas ficavam com aquele medo, com aquele trauma, com aquela mutilação. Isso deu uma polêmica danada, hoje a MBE, a medicina baseada em evidência, é âmia ou odeia, porque eles tentaram fazer essas testagens de tudo. E quando o pessoal se defende, dizendo que é porque tem coisas que são subjetivas, tem muitos viés, muitos erros de análise, e tem mesmo, eles reconhecem que tem, inclusive eles dizem claramente que eles não são os donos da verdade, apenas estão dizendo o que é que deu nos resultados, mas não quer dizer com isso que mais na frente não mude, pode mudar, pode encontrar evidências de verdade. Mas veio essa questão, esse questionamento sobre homeopatia, se por um lado foi bom para acupuntura, eles questionam a homeopatia. As sociedades de homeopatia já responderam a essas acusações que não tem evidência científica, o que é que eles acham que não dá para provar essa evidência? Certo, a gente, a sociedade médica de homeopatia, tem grandes nomes no Brasil como tudo, um deles é o doutor Marcos Julián Teixeira lá da USP, que ele tem vários trabalhos científicos, estou falando só aqui em termos de Brasil, mas tem várias comprovações científicas da efetividade, da eficácia da homeopatia em diversas patologias, e não só em diversas patologias, até na própria geração, na prevenção de doenças e de tratamento das mais diversas doenças, então, essa questão é evidência científica, não que a gente deva desprezar a ciência, mas a gente sabe que tem muito interesse financeiro, interesse político, nessa questão de tudo na ciência não comprovou, então, a gente tem que colocar muito em dúvida quando dizem que a ciência não comprovou, porque realmente a gente sabe que ciência foi essa, quais os interesses que essa ciência diz, essas coisas que eles estão dizendo, então, realmente, é difícil, hoje em dia a gente sabe que os interesses, acho que talvez sempre existiam, mas hoje a gente vê mais, talvez, pela divulgação, pela mídia, a gente sabe que existe muito interesse financeiro, muito interesse de aparecer, de querer ser melhor do que o outro, então, a gente tem que realmente ver, na prática, o que as pessoas, o bem que tem feito as pessoas, tais tratamentos, saber da história, da história, uma coisa que existe, como a acupuntura, né, que ainda hoje, assim, é praticada, já existe há 5 mil anos, mais de 5 mil anos na China, né, a homeopatia, que teve um desenvolvimento muito grande nos 200 anos, e que tem efeito, tem efeito muito bem a milhões de pessoas, então, a gente, realmente, assim, a questão do, desse cientificismo, assim, que existe, a pessoa quer dar uma credibilidade em alguma informação, não, é comprovado cientificamente, aí, ali, parece, assim, já que as pessoas têm a obrigação de acreditar naquilo que estão falando, quando realmente nem sabe, assim, se realmente houve uma comprovação científica e como foi feita essa comprovação científica, a gente vê, assim, que, muitos trabalhos de científicos são, realmente, assim, trabalhos direcionados, né, que são trabalhos, são comprados, são, tem cientistas que se vendem à indústria farmacêutica ou a outros interesses, a governos, etc, etc, então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado e ver que, o que realmente, assim, está acontecendo, assim, de uma forma geral no mundo, se existe aqui, ali, no mundo todinho, que bem que está fazendo, que mais foi que já fez, a gente sabe, assim, hoje é uma determinada droga, determinado medicamento, hoje, é, é, propagado como, ah, grande descoberto, momento, e daqui a alguns anos, a gente vai descobrir os malefícios que ela está causando, ela está causando câncer, então, realmente, fica difícil a gente ter certeza, absurdo de que aquilo ali, realmente, é, é o melhor, né, o melhor tratamento, ou a melhor droga, e, muitas vezes, é só em determinado momento, e, depois, não é, então, a gente tem que ter muito cuidado, tanto, engrandecer demais o tratamento, como, também, ser menosprezar, e dizer que não funciona, as declarações, tem muito interesse financeiro, político, nessa questão da, covid mesmo, a gente vê, muito interesse econômico, de laboratórios, nessa questão das vacinas, né, então, da imprensa, defendendo, ou, então, atacando determinado medicamento, a gente sabe que tem interesses, financeiros, por trás, de tudo isso aí. É verdade, é verdade, e, e uma das, eu acho, eu acho legal a medicina baseada em evidência, que, embora elas mostrem os resultados, elas deixam claríssimo, que é, essa ciência, medicina baseada em evidência científica, é a ciência da incerteza, eu acho legal isso, incerto, eles não tem certeza de nada, o final da conta não diz nada, né, infelizmente, eles apenas mostram, é, é verdade, e, e uma hora, ovo faz bem, outra hora, ovo faz mal, depois ovo volta a fazer bem, é bem complicado. Aquela regra base, que tudo demais é veneno, né, então, acho que é mais ou menos por aí, por aí, a questão da, a testemunha, de você ter cuidado, né, de exagerar, exagero, realmente a gente sabe que, não é benéfico. É verdade, ainda vai evoluir os trabalhos científicos, que eles mesmo reconhecem, tem muitos erros de mostrar, de viés, etc, e vão melhorar cada dia, para ver se as coisas realmente funcionam, ou não funcionam, né, eles até brincam, eles dizem que, ninguém pode provar que Deus não existe, cientificamente, então, se não dá para provar, é a fé, né, é a fé que vale muito mais, do que uma ciência, hoje, um conhecimento hoje, que pode mudar amanhã, né, amanhã pode ser outro conhecimento, daquele assunto. Agora, uma pergunta interessante, já que, a homeopatia, é a cura pelo semelhante, você falou, não pode misturar com a alopatia, ou pode, é possível misturar a alopatia, tradicional, com a homeopatia? Até certo ponto, a gente, é, sempre prefere, na medida do possível, quando, geralmente, o paciente vem, já, está fazendo algum tratamento, ou já fez, né, é, se a pessoa está usando um medicamento, realmente, você vê que, não é, não é, possível, se você tirar, naquele momento, que pode fazer, causar algum transtorno, você pode deixar, por algo, pode deixar, por algum tempo, né, e, e, substituindo aos poucos, a gente, faz a, o tratamento homeopático, né, e, vai, também vai agir, de outra forma, né, então, não, não vai, é, agir, agir diretamente, contra o outro medicamento, mas, mas, assim, não, não deve, assim, ser tirado de imediato. Na maioria das vezes, as pessoas já vão, já tem deixado o medicamento, o alopático, porque não deu o resultado, o que ele queria, o que ele esperava, e vão procurar a homeopatia, já, é, sem medicação, então, a, 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 a boa parte, e alguns tem algumas medicações, e a gente tem que ter o cuidado de não, a primeira coisa que é uma das principais leis, dentro da medicina, é de, primeiramente, você não causar mal o paciente, né, então, a gente tem o cuidado, se for possível, assim, tirar o medicamento, a gente tira, se não, a gente pode deixar, por algum tempo, substituindo, pelo tratamento homeopático. Exatamente, quer dizer, cada caso é um caso, né, vai ser analisado. na casa, o caso é um caso, você tem, é, de ver se, o, o que é o melhor para o paciente, né, não, não chegar lá, não, é porque a homeopatia não presta, não sei o que, isso aí, tal, deixa isso aí, tal, vamos fazer essa homeopatia, então, você, não, não deve fazer isso, não pode fazer isso, porque você pode estar causando algum mal ao paciente, então, a primeira lei é você não causar mal ao paciente, né, primeiro não, não sério, né, vamos dizer, é, e existe esse tratamento pela Unimed ou não? Não, bem, pelo menos até o momento assim, eu não, eu não sou cooperado como homeopata, né, não sei se vou, é, me cooperar como homeopata, eu sou cooperado como anestesiologista e como acupunturiatra, né, que a sociedade médica é a acupunturiatria, e o médico que pratica acupuntura é o acupunturiato, então, assim, a homeopatia, a gente não, não está fazendo por convênios, só, é, de forma particular, a acupuntura, sim, a gente atende, esses convênios, e, logo, logo a gente vai estender para outros convênios, provavelmente, a acupuntura, né, a homeopatia, pelo menos por enquanto, a gente não, não é, não é credenciado por nenhum convênio, não. Agora, parece que tem algumas regiões do Brasil que tem pelo SUS, né, a homeopatia. Tem, é, não, inclusive, aqui, o doutor João Everardo, nosso amigo João Everardo, isso, grande amigo, ele estava atendendo, aqui na, Secretaria de Saúde, com a homeopatia, mas, aí, por causa dessa pandemia, teve que se afastar, está afastado ainda, é, não sei quando aquilo vai voltar, mas, ele atendia, lá na, ali na, lá na, até naquela parte de imunizações, ali, ele atendia lá, né, a homeopatia, acho que, umas três vezes por semana. Exato, grande amigo, doutor João Everardo, sua esposa, doutora Maria do Céu, grandes amigos, gente boa demais, casal do meu coração. É, Paulo Roberto, mais um bloco cultural, e depois a gente volta, com mais doutor Cícero Agra. Dicas de Saúde na FM, Padre Cícero, é, a gente está falando de assuntos interessantíssimos, acupuntura e homeopatia, o nosso entrevistado é especialista, faz acupuntura, faz homeopatia, o doutor Cícero Agra, mas, estamos com esse, esse receio, né, nossa situação, que situação difícil, né, no Cariri, no Ceará, no Brasil e no mundo, o Brasil ontem, mais casos, né, detectados, foi mais, é, 1920 mortes, 1920 mortes ontem, mais 70.345 casos novos, é muita coisa, é, 448.291 mortes, no Brasil até agora, quer dizer, de hoje para amanhã, vai fechar nos 500 mil, e aí, 450, não é, é muita coisa, o, a média, que a média vê melhor a situação, né, porque terça, quarta e quinta, parece que morre mais, né, e sexta, sábado, domingo, parece que morre menos, porque o pessoal cansa, né, e tira uma foguinha, aí as contagens caem um pouquinho, depois sobe de novo, na segunda ou na terça, a média de mortes por dia, está em 1920 mortes de brasileiros por dia, há 14 dias atrás, era 8% mais, caiu um pouquinho, pelo menos isso, mas dentro de uma instabilidade, e também o número de casos, 65.127 casos novos, do 14 dias atrás, era até menos um pouco, aumentou 6%, então está aparecendo mais casos novos, com essas variantes, né, e tem uma variante indiana, que está dando, botando medo em todo mundo, é a B1, 617, a variante indiana, que já foi notificada no Maranhão, e tem casos suspeitos no Ceará, então pessoal, vamos ter cuidado, a máscara, dependendo da máscara, de 15 a 98% de proteção, uma média de 60%, é mais do que a vacina, a vacina é 50, 51%, a máscara é 60%, e uma máscara boa, chega a 95, 98%, então é a gente ter cuidado, porque essa doença, pode pegar qualquer pessoa, e dessas, qualquer pessoa que ela pega, se tiver uma doença, uma comorbidade, uma doença já crônica, ou se tiver uma idade, acima de 60, 70 anos, pode ir à morte, então vamos ter cuidado, está morrendo muita gente, as vacinas vai demorar, para dar uma imunidade coletiva, que é o principal objetivo da vacina, individualmente é 50, 60% de proteção, é pouco, a primeira dose não chega nem a 28%, a segunda dose aumenta um pouquinho, mas ainda é pouco, mas o distanciamento social, as máscaras, os cuidados, a higiene, a higiene vai ficar como um legado, as pessoas realmente, às vezes descuidam da higiene, como é importante a higiene, para você não pegar diversas viroses, diversas gripes, diversas infecções, bacterianas, etc, então vamos ter cuidado, daqui a pouco a gente vai falar das vacinas, doutor Cícero Agra, em relação, a, a, homeopatia, teoricamente, é para doenças crônicas, porque como é a cura pelo semelhante, não é, tomar o remédio hoje, hoje mesmo está bom, não é, demora um pouquinho, portanto, quem tem doenças agudas, pode também fazer tratamento homeopático, ou faz primeiro um tratamento, para melhorar, para depois entrar na homeopatia, Não, não, a gente, a homeopatia tem tratamento, para doenças agudas, praticamente, todos os tipos de doenças agudas, Em dose maior, ou é dose, ou é substâncias diferentes? Se é como, Ah sim, porque você disse que é cura pelo semelhante, teoricamente, essa cura pelo semelhante, não é imediata a ação, aí quando é uma doença aguda, existe uma substância, ou é só aumentar a dose? Não, tem, tem um efeito, assim, rápido, você faz assim, em uma frequência maior, normalmente, Ah, em uma frequência maior, entendi, Tem, em casos agudos, você faz até de 15, 15 minutos, 30 minutos, você faz em uma frequência maior, normalmente, com doenças crônicas, não, você faz em dosagens, faz em frequências maiores, em dosagens menores, só que as, a, a, assim, quanto maior a diluição, ele é mais potente, né, então, eu tenho essa questão, é o inversamento proporcional, né, e, em tratamentos agudos, a gente faz assim, em dosagens, é, mais, mais frequentes, às vezes, em 30 minutos, a cada 30 minutos, uma hora, duas horas, certo, ou diariamente, às vezes, em doenças crônicas, você faz uma vez por semana, até uma, uma vez por mês, uma dosagem, faz numa, numa concentração, é, normalmente, tem uma concentração média, que a gente usa, de início de tratamento, né, se não é, se é um paciente novo, que você não, não conhece ele ainda totalmente, é, faz numa dosagem mediana, mas que, com efeito já, e faz essas, as avaliações, é, de acordo com a, resposta, de acordo com a, com a patologia, mas, assim, quando é uma doença aguda, a gente faz, assim, numa frequência maior, várias vezes por dia, ou, duas vezes por dia, ou, em dias seguidos, não funciona assim, mas, existe o tratamento, tranquilo, para, praticamente, todas as doenças agudas, é, lógico assim, se for, se for, está com a, uma fratura, né, uma doença cirúrgica, né, foi diagnosticada, está com a, uma apendicídia, uma perfuração de, é, de estômago, por uma úlcera, e tal, lógico que isso aí, você tem que ter, o conhecimento, né, de, indicar um cirurgião, para fazer a cirurgia, né, está com a, um abdômen agudo, já, bem, é, avançado, com sinais de irritação peritoneal, uma indicação de, uma avaliação cirúrgica, e, provavelmente, um procedimento cirúrgico, então, você tem que, ter, tem, tem os exames, a gente faz, os exames laboratoriais, que, se faz, na alopatia, né, exames, de, de, radiológico, de imagens, que a gente, também, pode ajudar na, na, no diagnóstico, é, a gente usa, assim, todos, uma anamnese, assim, uma anamnese, muito bem feita, né, desde a, a gravidez, até os dias atuais, tudo isso, assim, os sintomas, uma das coisas, que é muito valorizado, na maior parte, são, os sintomas mentais, né, então, são, que a gente, realmente, é, exatamente, a questão da, doença psicossomática, a gente sabe, assim, que, realmente, principalmente, essa doença mais clônica, tem uma origem, é, psicológica, muito grande, então, é, a cidade que vai gerando, desde o, do início, né, alterações no organismo, que vão se escondendo, às vezes, vão aparecendo na pele, ali, alguns sintomas, que, é, que são sintomas mentais, que se, estão aflorando, na pele, então, é, 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 tudo valorizado, tudo, e os sintomas, quanto mais estranho, é, que a pessoa tenha, a pessoa, um gosto, sei lá, de, de, de comer, digamos assim, é, café puro, é, um sintoma, às vezes, assim, que é mais característico, não é, não é comum na população, em geral, então, esses sintomas são valorizados, e, você vai encontrar a correspondência, na, na matéria médica homeopática, então, quanto mais raro o sintoma, mais importante, para a homeopatia, então, assim, realmente, é, consulta, bem, assim, pormenorizada, bem detalhada, que a gente, realmente, dá valor, a todos os sintomas, e os sintomas mentais, principalmente. Muito bem, Pois, então, baseado nisso, doutor Cícero Agra vai responder, a nossa ouvinte, Cecília Maria de Lima Bezerra, do bairro franciscano, ela pergunta assim, as doenças alérgicas, principalmente, as respiratórias alérgicas, e as doenças autoimunes, tem alguma relação com sentimentos, emoções, estresse físico, emocional, preocupações, tensões, ansiedade? Doutor Cícero Agra. É, doenças alérgicas, sim, são, são muito variadas, às vezes, a pessoa desenvolve, um sintoma alérgico, a partir de um sintoma mental, mas a gente sabe que tem as causas naturais também, ambientais, de relação com animais, com o peso de animais, ou alguma substância química, pode ter essas reações alérgicas, que na verdade seriam mais umas intoxicações, e em relação às autoimunes, a gente sabe também que tem muita relação com os sintomas mentais, que foram guardados ali, foram trabalhados de uma maneira, digamos assim, desarmonizada com o organismo, então, que pode gerar também essas doenças autoimunes, e seus sintomas, então, a gente tem que realmente avaliar, realmente são doenças que a gente, é muito bem avaliado na homeopatia, as doenças autoimunes, incluindo assim, até autismo, as doenças TDAH, né, em crianças, que são doenças que realmente, assim, a gente pode, pode ter uma boa resposta, já foi assim, já é feito tratamento, né, através da homeopatia, né, que pode melhorar bastante, os sintomas desses pacientes. É verdade, então, apesar de existir várias causas, de problemas, de doenças no mundo, entre elas, principalmente, ou frequentemente, as causas psicológicas, psicosoma, soma corpo, psicosomática. Pois é, coronavírus já atingiu mais de 166 milhões de pessoas no mundo, fora as que não foram testadas, né, que nem sabe que teve a doença, ou que tem o vírus. É, 166 milhões, e já matou 3 milhões e 400 mil pessoas. Mais de 500 milhões de pessoas no mundo já foram vacinadas. O país que mais tem casos de coronavírus no mundo, Covid-19, é os Estados Unidos. Mais de 33 milhões de pessoas. Com a mortalidade nos Estados Unidos, mais de 603 mil americanos. Mas a América também é a segunda que mais vacinou. Primeiro é a China, 483 milhões de pessoas, depois os Estados Unidos, 483 mil pessoas, né, depois os Estados Unidos, 281 mil, milhões, aliás, milhões de vacinados. Então, o primeiro lugar é a China, o segundo lugar é os Estados Unidos, o terceiro lugar é a Índia, mais de 187 milhões, o quarto lugar é o Reino Unido, mais de 59 milhões, o quinto lugar é o Brasil, mais de 57 milhões. brasileiros vacinados. A gente acha lento, porque a gente está ansioso, mas é uma média de vacinação que vai beirando um milhão de pessoas por dia. A gente queria que fosse mais, claro. Tem que ser vacinado todo mundo, ou pelo menos quem pode, né? Não tem testes em pessoas com menos de 18 anos, mas acima de 18 anos, todos deveriam ser vacinados. O epicentro é a Índia, a Índia está atualmente com o maior número de casos, o maior número de mortes. Ao todo, já mais de 26 milhões de casos e de mortes, mais de 299 mil. O Brasil, mais de 448 mil mortes, com mais de 16 milhões, passou de 16 milhões de brasileiros comprovados com testes positivos. Então, é muita coisa. A América Latina, mais do que a Europa, é incrível, a não ser quando junta todos os países da Europa, aí passa. Mas, pegando só a Europa Ocidental, menos do que a América do Sul. Ninguém sabe o motivo por que esse vírus... Quer dizer, tem algumas pistas, né? Mas ninguém sabe exatamente por que esses vírus é mais em alguns países do que em outros. Na América Latina, além dos Estados Unidos, Brasil e México. E agora a Argentina, que está num pico, num pico de doença incrível. Aumentou demais a Argentina, Colômbia também. É complicado, pessoal. Complicado demais. E esses assuntos outros, porque, é como a gente fala sempre, a prevenção é o melhor remédio. A qualidade de vida é a melhor forma de evitar tanta doença. Inclusive, a boa qualidade de vida, com boa alimentação, bom repouso, boa atividade física, bom tudo, faz com que a pessoa tenha menos risco de pegar qualquer doença, inclusive coronavírus. Que pega mais e mata mais em pessoas debilitadas, fragilizadas, as doentes e com descuidos. Descuidos de higiene, descuido de peso, descuido de tudo. Então, em relação, doutor Cícero, a agracopultura e a homeopatia, pode ser feito combinado? A mesma pessoa pode fazer os dois? Pode, sim. Inclusive, assim, tem uma forma de aplicação que seria a homeopuntura. Isso é a homeopuntura, que a gente, digamos assim, no caso do líquido, a gente pode molhar a agulha da acupuntura no líquido homeopático e reaplicar na pessoa. Então, já existe essa forma de tratamento, assim, que é a homeopuntura e que a gente, Deus quiser, logo, logo, vai começar a trabalhar isso aí também. E eu acho que, como eu faço as duas especialidades, a homeopuntura, a gente trabalha mais a parte de punção com agulha, também de dor e a homeopatia, a gente vai tratar outros sintomas, né, digamos, que funcionasse, que funcionasse melhor através da homeopatia. E, assim, a gente sabe, assim, que a vida, assim, a gente, a manutenção da questão da força vital, que, às vezes, a energia parece uma coisa, assim, mais, muito abstrata e tal. Mas o que é que mantém a gente vivo? Tem, tem que ter alguma, alguma coisa, o que é que mantém a gente vivo? Tem que ter alguma coisa, assim, internamente, que faça esse corpo ficar funcionando, se está, se está vivo, se está falando, se está, é, caminhando, se está, é, usando a mente, os, os órgãos vitais, nas funções vitais. Então, exatamente, assim, quando a gente, uma pessoa que está muito doente, a gente vê que há uma, uma decaída, assim, nesse, nessa visão geral da pessoa, né, a pessoa está, também está acamada, ou está muito quieta, ou está, né, está parada, então, exatamente, porque tem a, a energia, que mantém a pessoa viva, está em, digamos assim, em deficiência, né, está em deficiência, então, a, essa questão da, da força vital, da energia vital, da, que mantém a gente vivo, que mantém a gente com saúde, quanto uma pessoa tem saúde, de maneira, mas ela está ativa, né, está trabalhando, está, 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 está vivendo, bem, né, relativamente bem, né, dentro das suas limitações, cada um, mas, essa questão da força vital, da energia vital, é uma coisa assim, que realmente existe, né, não, não tem como a gente negar, e, exatamente, nessa parte aí, que, deveria ser de toda a medicina, mas, particularmente da acupuntura, e da meopatia, que procuram manter, essa força vital, essa energia vital, é, fluindo, né, normalmente, né, fluindo, pela mente, pelo corpo todo, fluindo de uma forma, que mantém a pessoa, no estado, no estado de saúde, é, digamos, bom, regular, né, sem, sem muitas, é, sem muitos problemas, sem muitas adversidades. É verdade, é tudo, uma pessoa, é um universo, uma pessoa, é, é, é um ser completo, não é, não é, não é só, um, um fígado doente, não é só, um pulmão doente, não é, uma pessoa doente, muita coisa, eu falei das vacinas no mundo, faltou falar do Ceará e no Brasil, no Brasil, a primeira dose já foi para 40, mais de 41 milhões de pessoas, 19,75% da população, na segunda dose, que é a que causa uma melhor imunidade, foi em 20 milhões, 572 mil, quer dizer, 9,72% da população, então, total, mais de 62 milhões, 400 mil brasileiros, tomaram pelo menos uma dose, é, aliás, foi distribuída para os estados, desculpa, uma dose foi 48, 41 milhões, 830 mil, o estado do Ceará, a primeira dose já foi aplicada, em 1 milhão, 549 mil cearenses, que é 16,87% da população cearense, e a segunda dose, já foi dada para 942 mil, 322 cearenses, que significa 10,26% da população, portanto, passou de 10%, o índice do Ceará está bom, em comparação ao Brasil, que ainda não atingiu 10%, o Ceará 10,26%, tem alguns estados que teve mais vacinações, do que o Ceará, mas o Ceará não está tão abaixo não, né, está vacinando razoavelmente bem. Doutor Cícero Agra, uma pessoa ouviu falar, quer fazer acupuntura, ou homeopatia, mas tem desconhecimento, tem receio, e fica em dúvida, e nunca fez, nunca fez, porque nunca teve a coragem de procurar. o que você pode dizer para essa pessoa, que até simpatiza, mas tem medo, sei lá o que, de não fazer e não procurar? Olha, acho que, hoje em dia, assim, tem muito acesso, né, à internet, né, e, agora seria bom ter os canais, assim, ideais, que a pessoa deve procurar, porque se procurar em qualquer lugar, vai ter todo tipo de informações, né, então, eu indicaria, assim, para procurar na Associação Médica Homeopática Brasileira, no caso da homeopatia, né, que é a, é, se procurar, se é a Sociedade Brasileira de Homeopatia, vai encontrar, né, e em relação à acupuntura, pode procurar no Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, então, Sociedade Brasileira de Acupuntura, né, mas o órgão oficial é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que é o CMBA, e na homeopatia, a Associação Homeopática Médica Brasileira, que é a HMB, né, então, acho que seriam locais que realmente você teria uma informação correta, né, do que é acupuntura e homeopatia, pode procurar em sites, assim, de universidades, como a USP, ou a Unifesp, né, a Unifesp, é o caso da Universidade Federal de São Paulo, que lá tem um dos maiores serviços de acupuntura do Brasil, e lá na USP, em relação à homeopatia, tem também uns grandes estudiosos lá, entre ele e o doutor Marcos Julián Teixeira, né, que é médico, que era doutor, pesquisador, realmente um das pessoas mais capacitadas em homeopatia, hoje no Brasil. A Cecília parabeniza o programa por trazer tantas informações importantes para o crescimento do ser humano como um todo. Gratidão, obrigado, Cecília. E ela pergunta, acupuntura e homeopatia têm alguma eficácia para autismo e TDAH? É, porque eu falei agora há pouco, né, tratamentos são usados, sim, principalmente, sim, a homeopatia, no caso, né, tem medicamento, já que são usados nesses dois casos aí, de autismo e TDAH. E a Dona Ival, nosso ouvinte, Dona Ival, ela quer saber se remédio homeopatia demora mesmo a fazer efeito como dizem, que a gente falou, né, que você já disse que não. E se ele tem algum efeito colateral ou não? Não, porque como o medicamento, ele é muito individualizado, ele é feito exatamente para aqueles sintomas que a pessoa tem, ele pode até, assim, não fazer o efeito, assim, de maneira rápida, né, porque se a pessoa tem uma doença crônica, assim, de 5, 10, 15, 20 anos, não pode querer ficar boa, assim, com uma dosagem só do medicamento, né. Então, vai depender, assim, de cada caso, mas não, se for uma doença aguda, a resposta, assim, com uma doença crônica, você não pode, assim, estar dando um estímulo muito grande, né, de início, que a pessoa pode ter até uma exacerbação dos sintomas, né, a gente chama que são a patogenesia, né, pode criar uma patogenesia e aumentar muito os sintomas até que a pessoa estava sentindo. Ou pode, assim, às vezes aparecem sintomas com a medicação, aparecem sintomas antigos, que a pessoa, às vezes, nem se lembra mais, mas que existiram no início da doença. Mas, quando acontece isso, é porque a doença está superficializando, está saindo, né, mas pode criar algum desconforto na pessoa. Mas, assim, não efeitos colaterais direto, não. Lógico que isso aí tem que ser feito, assim, criteriosamente, né, com uma pessoa realmente, assim, capacitada para fazer essa prescrição. porque, assim, tem, infelizmente, assim, como em toda área, praticamente, tem gente de outras áreas que, às vezes, fazem homeopatia, fazem alopatia com homeopatia, né, ficam tratando só um sintoma isolado, sem ter uma repertorização aqui na homeopatia, o que a gente faz é uma repertorização da pessoa, que é uma palavra até, assim, que não é muito usada, né, que você, assim, avalia todos os sintomas da pessoa, através daquele sintoma, você vai encontrar o medicamento, certo? Hoje, a gente já tem uma forma de repertorização, até eletrônica, pela informática, que a gente consegue fazer uma, uma escolha do medicamento mais, mais rápido e mais eficientemente. Então, você tem que ter cuidado, assim, realmente, assim, e não tá fazendo, não tá tratando só aqueles sintomas, vinha ali isolado. E, eu acho que tem, talvez tem outros profissionais aí que não deveriam estar fazendo, né, a homeopatia, isso já foi denunciado, as sociedades, tanto da cobertura como da homeopatia, e eles vão, como é um crime federal, exercício ilegal da medicina, eles que acionam a Polícia Federal, e tudo pra tomar as providências. Mas, a pessoa não deve ter cuidado de não estar fazendo homeopatia com a alopatia, porque dá um medicamento homeopático como se fosse um anti-inflamatório, como se fosse um simples analgésico, algum, sei lá, um ansiolítico, então, a homeopatia é homeopatia, a alopatia é a alopatia. Muito bem, muito obrigado, doutor Cícero Agra, tantas informações valiosas, obrigado, Paulo Roberto, obrigado você, ouvinte, próximo domingo estaremos aqui, doutor Diego, traumatologista ortopedista, vocês vão ficar agora com a missa, diretamente aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e, mais uma vez, obrigado, doutor Cícero Agra, da Clindor, Clindor, aqui no Pátio Cariri, não é isso? Obrigado, Paulo Roberto, e vamos pra missa, né? Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde